Quando toca a música no Faroeste, é porque vai começar o nosso Mano a Mano. Quero convidar a todos vocês que estão na TV, mas estão com pacotinho de dados, não estão pegando o Wi-Fi aí da padaria, do Taban, da vizinha, pra você vir no chat, ter certeza que vai ter um empate ou outro aqui. E aqui nesse programa a democracia impera, Tati Tavares. Você, você que escolhe. Eu vou botar o Xicarão aí pra votar, mas ele é Corinthians, então não vou botar nada não, vou botar lá no Neto. Tati tá se divertindo aí. Eu sei por quê. Quer que eu fale, Tati? Por que você tá se divertindo? Quer que eu fale, que eu desabafo? Eu desabafo. Vamos lá! Vai começar o Mano a Mano, amanhã tem Fluminense, Botafogo, Botafogo e Fluminense. É clássico vovô, não é? Clássico vovô. Clássico vovô. Primeiro duelo do dia. Já começa... Eu só espero que os senhores de casa e que os senhores aqui tenham coerência, tá? Aqui o critério é livre, Clebão. Se você quiser votar por aqui, ó. Primeiro é o Fábio Perri. Ah, os olhos são azuis e os outros são castanhas. Eu prefiro olho azul. Nesse programa, no Esporte TV não. É técnico. Na ESPN é técnico. Meu timão é o quê? Meu timão, não tem mano a mano, né? É coerência. Aqui não. Aqui é o critério que ele quiser. Porque tem gente que vota na carreira, tem gente que vota no momento. Por exemplo. Né? Sim. Então vambora. Tá subindo, hein? Bota negócio de mano a mano pra vocês gostam, né? Tudo que divide a opinião, que dá porrada o povo gosta. É isso. Ah, é isso. Vai lá. Tá subindo. Eu tô enrolando aqui, vou subir. Vamos lá. Flávio Amédula, bigodeira. Tá na Style Peek Blinder. Bigodinho tá crescendo. Amém. Fábio. Ou Perri. E por quê? Cara, esse é bem complicado pelo momento. O momento dos dois é muito bom. Mas eu acho que eu vou ficar com o Fábio. Sabe a decisão. Eu sou fã dos dois. Eu também. Só que eu sou fã do Fábio há 15 anos. Número baixo. Respeita o número baixo. Sou que andou samba. Era, né? Agora só vai pra ioga mesmo. Fernandão. Samba. Escuta o samba. Quer contar alguma história sua com o Fábio aqui pra gente? Pô, Fábio. Fábio. Pô, temos várias histórias. É melhor não, né? Melhor não, né? O horário não permite. Mas eu tô escutado desde a seleção sub-17. E eu tô com o Fábio. Vou no Fábio porque hoje vivem um momento maravilhoso. Mas como você falou, o Fábio vivem um momento maravilhoso há 15 anos. Desde que nasceu. O Fábio é um goleiro incrível. Eu já vi o Fábio fazer jogos memoráveis. E o momento dele com 42 anos é absurdo. Que louis. O Fábio tá se rolando aí. O João tá lembrando a sua história com o Fábio. Tá no recreio de bandeirante. O Fábio, o Fábio, com o Fábio desde criança, que o Fábio quando veio do meu bandeirante pro Vasco, é do Paraná, né? Isso, lá do Paraná. Ele já tinha jogado juntos na seleção sub-17. Então, o Fernandão, como bom anfitrião, o acolheu aqui e quase levou o menino pro mau caminho. Davi que ele é da igreja. Olha, gente, é a disputa mais pra mim. Não. Eu sou goleiro, eu puxo o princípio do lado de cá. Eu sou goleiro? É sacanagem. Eu era, botava a luva. Mas, assim, o que esse cara tá pegando... Isso aqui é o que você falou. Ali é outra parada, né? Vamos lá. 1 a 0, flusão, no nosso Mano Amoro do primeiro clássico entre Fluminense e Botafogo no Brasileirão. Botafogo e Fluminense. Samuel Xavier ou Diplasto que botou o corte do ex-ventura no filme de Carrie? Samuel, Samuel. Samuel. Direto? Direto. Não tem nem discussão. Sem passagem? Ele ainda tá começando a se habituar, mas... Mas tá jogando muito. Quem? Diplasto. Discordão. É? O que foi, cara? Desculpa, mas você falou, mas tá jogando muito. O filme ainda dá confirmação aí. Não, não. Mas eu gosto mesmo. É mesmo? Eu acho ele bom jogador. Inclusive o Marcelo Lacerda, que é o nosso Botafogo em Silúcio, que eu acho muito dele. Eu acho ele bom jogador também. Pô, o que vocês estão de piadinha interna aí? Vai dormir, rapaz. O que foi? O que que tá acontecendo com o Fluminense? Nada, eu tô com você. O que que tá acontecendo aí atrás do Fluminense? Tá neurótico, meu amigo. Você está neurótico. Tá neurótico, calma. Neurótico é tua tia, sacanagem. Cai, Fernandão. Bota logo, cara. Xavier, pô. Samuel Xavier. 2 a 0, Fluminense. O chat avassalador. O Samuel Xavier. O cara tem muito tricolor com as pessoas. Ele sempre sai na frente. Tá 2 a 0? 2 a 0. Por enquanto. Agora eu quero ver o senhor. Eu sou zagueiro. Ontem postou. Eu joguei na Alemanha, batia a cabeça. Mentira, tava saindo da Via Show, aquela foto. Tomou mais de 30. Fernandait, Adrielson ou Nino? No nosso Manamã. Eu vou no Nino. Por tudo que ele vem fazendo, pelos gols decisivos que ele vem fazendo. O atacante agora? Também. O zagueiro que consegue fazer muito bem a sua parte defensiva e ainda ajudar no ataque. Tá na frente do outro que não consegue fazer o mesmo. Porém, o Adrielson faz com o Cuesta, acho que uma das melhores duplas de zaga do Brasil. Se não é melhor. Se não é melhor. Porém, nesse Manamã, eu vou no Nino. Claro mesmo. Você falou de zagueiro que faz gol, né? Mas ele terminou o último jogo contra o Cuiabá como lateral direito. Então é zagueiro, atacante, lateral direito. O que você botou no seu VT lá? Esse aí, eu já falei várias vezes. Aí é, ficou muito bom no seu VT. Parabéns. Tô bom, né? Eu assisti. Parabéns. Obrigado, mano. Você é aliado. Você é aliado. É, sempre. Eu já, eu valente. Não. Tem um negócio das sementinhas aí, hein? É, eu tô ligado. Sempre atento. Sempre atento. Cega, cadê a Ruda? Cega. Aí, ó. Toma aí, ó. Cega. Ah, cega. Mas eu já falei, ó. Cadê o GVzinho? O GVzinho? Subiu o GVzinho. Levaram. Eu vou repetir aqui porque eu acho que é sempre bom a gente falar isso. O Nino, pra mim, precisa estar no próximo ciclo. Pelo menos ser testado na seleção brasileira, porque ele já vem jogando muita bola há muito tempo. É um zagueiro construtor. O Adrielson, muito bom. Muito bom. Mas o Nino, no meu ponto de vista, é mais completo que ele. 3x0. Era o Fluminense no Botafogo no nosso mano a mano. Pô, vocês podiam postar logo quando acabar, porque vocês demoram. Agora a gente tá fazendo um negócio legal, a Sport TV tá fazendo, a maior galera tá fazendo. Aí, às vezes, pô, ninguém posta no nosso. Bom, vamos pro quarto duelo. Ah, Felipe Melo é multicampeão, pô. Felipe Melo ganhou tudo. Felipe Melo tá arrebentando no Fluminense de zagueiro. Dito isto, Vitor Cuesta. E o Cuesta joga demais. Como o Internacional deixou esse maluco via preço de... Barato, né? Muito barato. Muito barato. Eu já falei, eu falo desde o Carioca. Adrielson e Vitor Cuesta, pra mim, uma das melhores duplas do Brasil. Do Brasil. E esse cara aí, o que eu falei do Nino, serve pra ele. Jagueiro que sabe construir o jogo. Bola longa. Consegue quebrar linha. Em alguns momentos, ele tem algumas falhas, o que é natural. Mas o Felipe também tá muito bem. Mas eu vou com o Cuesta, pra mim... Cuesta levando vantagem aqui no cheque. Eu vou de Cuesta também. Você vai de Cuesta? Vou de Cuesta. De Cuerta. E é legal a gente frisar que, na minha opinião, ele evoluiu com relação ao Internacional. Ele não tem sido expulso, não tem recebido cartões ingênuos, enfim. Com atitudes que não são relevantes, como um zagueiro da qualidade dele. Eu acho que o Cuesta... Achar o Felipe Melo também um grande jogador, um excelente volante. Muito, muito bom volante. Um dos maiores que a gente já viu aí. Mas... Não é dele a especialidade. A especialidade dele não é a defesa. Ele tá ajudando muito o Fluminense ali. Tá jogando muito. Jogando muito, mas o Cuesta, pra mim, tá na frente aí. Muito bem. Então, 3x1 o Fluminense. Olha o fogão líder reagindo aí. Vamos pro próximo duelo. Ó. Eu sei que vocês são Enzo. Vocês votam lá. O cara tem 20 Champions. Mas negócio de bola... Tá jogando muito, hein? Tá jogando... Tô querendo influenciar, não. Mas tá jogando muito. É que o Marcelo, pô... É o Marcelo, né? Fernandait. Vou começar com o senhor Quezagueiro também. Quezagueiro também, por quê? Quezagueiro joga na defesa, né? Lateral tem que marcar. Foi bem demais. Pelo menos o meu time lateral marcou, eu xingava a tia. Eu liguei com um monte que nem olhava pra trás. Não deixa chutar. Nem olhava pra trás. Tá indo pra quê? Lembra quando eu falei pra Evaristo de Macedo? Tá indo pra quê? Coletivo... Não. Campo reduzido. Aí eu fui treinar no profissional. Aí eu ficava... Não deixa chutar, não deixa chutar, Evaristo. Piu, parou o treino. Ué, por que não deixa chutar? Então por que que tem goleiro? Sai do gol então, tá bom. Chuta, chuta. E o que é que quando chutava, só apertava na gaveta. Aí se fosse no meio era a Gouto. O Jonathan falava, rapaz, cara, tu é muito ruim quando chuta só, vai na gaveta. Tu tem o ímã. O Jonathan falava que eu tinha um buraco aqui, ó. Marcelo. 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 Marcelo, vai jogar. Mas é seu Guga, né? É. Marcelo. Se fosse Guga e Marçal, era Marçal. Mas Marcelo e Marçal, ou Marçal e qualquer outro, não tem como. O Marcelo, o Papa, é o Marçal, não tem como. 4x1 Fluminense, será que vai dar um 11x1? É, gente. Aí o Fluminense vai estar macetando. Dois crias de Xerê, né? Marlon Freitas também é criado no Fluminense. É verdade. Bem lembrado, bigode. Me lembro um pouco o Ailton, o Ayrton, que jogou no Flamengo. Verdade. A aparência. Que jogou também no Batafogo. Jogou no Batafogo também. Eu vou, isso aí... É, não tem como. Sem debate, André. Ô, João. Não dá pra trazer o André da Shopping aqui pra gente, não? Ele é envergonhado. Cara, tem um menino que trabalha com a gente. Qual é o nome dele? O Rafa, ele é a cara do André. É um pouquinho diferente. Comprou-me na 25 de Marçal, no Goiás. Ali onde o Chicarol e o Compotente dele, ele na 25. Igual o André. É um pouquinho diferente. Você vê que tem as diferenças. Ô, Fernandite. O André. O André tá na frente. Como o primeiro homem hoje, né? Primeiro goante no Brasil, o André. 4x1 Fluminense. 4x1 Fluminense. Vamos pro próximo. Bom. Esse é um bom, bom. O Lima versus Tietchê. Excelente duelo também. A Picles tá com vocês. Tietchê pra mim. Tietchê também. Estou querendo fazer média com o torcedor do Botafogo, né? Não, não tem média com ninguém aqui. Mas vocês nem discutiram a bola que o Lima tá jogando? Média só lá em casa. Olha lá. Mas vocês nem vão discutir a bola que o Lima tá jogando? É Tietchê assim? É Tietchê versus GV por acaso? O Lima tem feito muito bem esse papel no Fluminense. Principalmente quando ele ajuda o lado esquerdo. Quando ele tá ali ajudando o lado esquerdo. Coisa que vai ser interessante a gente poder observar nesse jogo do Fluminense e Botafogo. Porque o Fluminense tá sem esse lado esquerdo, né? Os caras que jogam por ali estão machucados. É, Alexander Rui e Marcelo machucou. Então é importante a gente perceber se o Lima vai ajudar por ali. Mas jogando por dentro, nessa posição de marcação e construção. A dinâmica que o Tietchê tem colocado nos jogos. Pô, teve um jogo no Engenhar. Eu não lembro que eu sou que ele jogou muita bola. Foi. Ah, alguns. Tu fez o gol da vitória lá na Bahia. Contra o Bahia que ele cabelou com o Tiquinho. Ó, vamos fazer o seguinte. A dinâmica é a seguinte. Eu vou falar Tietchê e vou dizer a posição dele. Aí você fala o Lima e a posição dele, ó. Tietchê Meio. É pra você. Não, não entendi. Eu vou falar o nome dele. Tietchê e vou falar que ele joga o Meio. Ah, caramba. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos gostar já. Tietchê Meio. Lima. Ô, João. Ô, que é isso? É, João? João falou aqui no meu pulso. Você falou, João? Que é isso, assanhado? Que é isso, menino? Você estoura, né, João? 5 a 2 Fluminense. Tietchê Meio. Lima. E aí, galera de casa, se você quiser completar. Vambora, vamos pro próximo. Difícil também. Mas é porque eu... Quer dizer, eu não vou me meter não. Difícil também, biguagem. Não, acho que o momento melhora do Ganso e carreira... Eu acho que é o melhor momento da carreira do Ganso. Cabe discussão, São Paulo, Santos. É, 2010, 2011 ali foi muito bem do Santos. Eu prefiro não opinar nesse sentido. Pô, mas eu tô falando de outro momento. Esquece o Santos, que foi quando ele... Pô, mas é difícil esquecer. Tá, vamos lá então. Pós-Santos, que foi de onde ele saiu. A carreira todos os clubes que ele passou. É o melhor momento. A mim é o melhor momento, concordo. Pós-Santos é o melhor momento. Concordo. E ele saia na pancada com o São Paulo. Olha lá, você lembra? Sim. Foi em Sevilha? Foi em Sevilha. Sevilha. O São Paulo, ele xingava assim, né? Brigava com ele, sacava ele, ele chutava as coisas. Aí, olha aí. Agora sim, chega ali. Eu vou quebrar o script aqui. O André chegou no estúdio. Chegou o André, pô. Aí, a gente tem moral. Acorda uma caixa, Jota Jota. Fica aí, André. Aí, André. Tá animado com o clássico, cara? Quanto vai ser a partida? Tá ligado isso aí? Não, não tá ligado não. O apresentador é um cavalo. Foi mal. Me perdoe. Aí, olha lá. Vem cá aqui do lado. Aí, aí. E aí, André? Tá animado com a coletiva? Tá animado com a partida, André? Tô animado, tô animado. Você sabe que você vai ter muito trabalho marcando o campo do Botafogo, né? Sim, sim. Então, olha ali pro JJ e manda um recado pra torcedor do Fluminense. Gente, acredita. 3x0, fusão. Aí, meu galo! Obrigado, André. Valeu, André. Eu chamo o Guedes e André. Obrigado, Rafa. Tamo junto. Cara, sacanagem com ele. Cara, esse vídeo tá doido. E aleatório, né? Aí, depois, não reclama... O Thales chorando de rir. Não vale nada. Ai, meu Deus do céu. Felipe Azeria, do Bigodão, não entendeu a piada do Lima. Entendeu, Felipe? É, meu filho, eu não quis me... Eu não quis me falar, mesmo. Vamos lá. Ganso ou Eduardo? Ganso. E aí, Fernandão? Paulo Henrique e Ganso. Não tem... Apesar que também tem um fato. O Eduardo não vem bem. É. Nos últimos jogos de Botafogo, o Eduardo não tem conseguido produzir o que ele vinha produzindo. Mas, um atrativo pra gente escolher o Ganso que vem jogando muito com o Fluminense. A carreira do Ganso é melhor e o momento do Ganso é melhor. A quantidade de passes decisivos de primeira que o Ganso tem. Isso me deixa feliz de ver o Ganso voltar a jogar bem e dessa forma. Mas que também traz de volta aquele saudosismo do Camisade Ais. Decisivo. E muita gente não acreditava, né? Porque ele conseguiria dar essa volta por cima. E a gente tá vendo um Ganso que, desde essa época do Santos, eu não vi. E um cara dinâmico. Tem ajudado a marcar. O Flamengo, ele tava aberto pelo lado direito. Isso aí. Marcando o Cebolinha. Quando fica com o jogador a menos, tá se doando, se dedicando. Não, e se doando. Acho que é o Vilani que fala na premissão, alguém fala que é um dos maiores aplausos que eles já tinham visto no Maracato quando ele fez esse vestido do jogo contra o Messi. Uma parada meio que ensurdecedora. Não, e é bom até pra aqueles que gostam de criticar começarem a pensar, ah, não, mas o Ganso não corre, ah, o Ganso não faz isso, mas assim, pega nos últimos jogos de Fluminense. Não, e tem gente que não corre e não joga. O que é pior? O Anderson Alves 23 tá falando, caraca, tô passando mal de rir com vocês. Que resenha. É porque aqui já é resenha. Sexta-feira a gente... E os caras que me criticam tem que entender que o cara que pensa, ele corre quando é necessário. Exatamente. Sabe o que eu lembro? Eu tava de sobreaviso, né? Pra variar. Final da Copa do Brasil de 2004, Flamengo-Cruzeiro. Jogo de vinda. 2003. 2003. Jogo de vinda no Maracanã. Você tava nesse jogo? Eu tava, o Alex fez um gol de letra. Então, esse jogo. A gente tava no ônibus, e o Julio César falou assim pra mim. Repara uma coisa, o Alex não vai dar nenhum pique. Não é correr com a bosta. Pique pra Maracanã. Pode reparar. E era outro, futebol também, pouco menos. Eu falei, como assim? Ele falou, ele vai jogar pra caceta. Ele vai acabar com o jogo. A gente vai se lascar pra tentar equalizar isso. Mas repara que ele não vai... Cara, aí eu fiquei lá na tribuna de imprensa, né? Lembra? Cabine, sei lá. Cabine, lá dentro do jogo. Pode ficar no sobreaviso. De um lugar cativo nesse ano. Eu não sei muito qual dia não, mas me falaram hoje já. Cara, aí eu fiquei reparando assim. O Alex não deu um tiro durante o jogo. Mas meteu um gol de letra, deu 300 passos para este zabo, deu lençol, caneta e... No dia seguinte, o jornal lance. 10. É isso. É isso. É a diferença do cara diferente. Bom. Então tá quanto? 5x1? Não, não. 2. É a diferença do cara diferente. Não, mas tem sentido. 6x2 Fluminense no nosso mano-a-mano. Por enquanto, lembrando que dá tempo ainda. Vou trazer a voz da galera de casa aqui também já já. A gente tá seguindo a última escalação, né, gente? Pode ser que mude. Moleque Pirani ou Vitor Sá ou Rapidinho? Vitor Sá. Vitor Sá. É? Vitor Sá. Ele fez gol em Clássico. É, mas foi só o único também que ele fez. Vitor Sá sofreu pênalti contra o Flamengo. E ele fez gol no Fluminense também, né, Vitor Sá, né? E fez, na vitória. Boa, é. Chapadinho assim, ó. O Vitor Sá, ele tá num outro momento. Ele começou a pegar confiança. Moleque, gente boa, né, cara? Esse Vitor Sá, moleque, gente... Joga muito, gente boa. Vota nele? Voto nele. Então, ah, é falta ser anandais. Não, Vitor Sá também. Dentro do contexto do Botafogo, ele é importante pra caramba. Você, 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 vocês dão muito combinandinho, vocês dois. Ah, vou fazer o quê, cara? É, cara, é, porque votar no Fera também é difícil, né? Já vejo o Fera todo dia. Botar no Fera também é difícil. Cara, é o Fera, hein? Chama o Fera aí, vamos botar tudo no meu barulho. Aí dá pra fazer um time de sósias aqui da Band, cara. Ah, é? Dá, cara. Por quê? Tem o André, tem o Fera, que é parecido com o Piranha, tem o Felipe, que é parecido com o Lima. Dá pra fazer um time aqui, cara. O jogador do futebol. O Lima zagueiro? Não, o jogador do futebol. O Lima lateral? Que joga na parte central do campo. Tem um amigo meu, que é dono de Niterói, ele pega onda, ele é surfista, ele tem tudo aquele negócio que dentro da água você aperta, voa assim. Tudo que é radical ele tem, Tuca, lá de Niterói, tá com muito. Ele tá aqui, não acredito que tu meteu essa do Lima vivo. Ô, Tuca, tu assiste a gente, Tuca. Tuca tem a maior casa de camuim, são cinco quarteirões. Então é uma picha de skate profissional da minha casa. É sério? Acredito. É sério, pô? Acredito. Pô, tá com muito. Tá aqui participando e vendo a gente, tá vendo? Você tá entendendo? É isso. Beijo pra Gabi, pras meninas, pra todo mundo. Então vamos Vitor Sá. Vitor Sá. Então tá 6 a... 6 a 3. Ih, rapaz. Não, já tava 6 a 3. Não, 6 a 3. 6 a 3, 6 a 3. 6 a 3. Vambora. Vamos pro próximo. John Arias. Mas esse moleque é bom de bola. Bom de bola. Eu sei que se jogou bom de John Arias, já sei. Vocês tão combinando tudo aí. Tá tudo com madre aí. Tudo, tudo, tudo com madre. Não tem como não votar no Arias, pô. Mas os outros? Não teve nem discussão nenhuma, pô. Não, o Arias é, pra mim, um dos melhores meio campistas do Brasil atualmente. Mas o Júnior Santos tá muito bem aí. Ele é, ele é... As pessoas podem achar ele um pouco desengonçado pelo tamanho da perna, mas o que... O traço que ele deu no Fernando, não você, no lateral do Atlético Paraná. Você não me daria também. Eu sei, eu sei. Você ficou impressionado com o tamanho da perna dele? Fiquei, cara. Parece da Ana Hickman. Esse tamanho aqui. Foi bem, agora a gente quebrou. A gente pegou, a gente pegou também. Eu ia fazer uma pergunta pra ele, mas o João já falou que não. Não pergunte o que você tá querendo, sobre a perna. Sobre a quantidade de perna. Então deixa eu falar. O Júnior Santos, o Júnior Santos é forte, muito rápido. Tem feito a diferença. Dito que quando ele baixou o ritmo no último jogo do Botafogo, o Atlético começou a jogar mais por ali. Mas o Arias tem feito a diferença junto com o Ganso. É, cara. O Arias, se você botar em qualquer jogador brasileirão ali, vai ter discussão de ferrenha. Qualquer outro meia que você pegar pra discutir com o Arias ali, votar no Arias é tranquilo. É porque o moleque tá... É que o Júnior... E o engraçado é que o Júnior foi pro Fortaleza, mal jogou. Mal jogou. E aí voltou pro Marcos do Gol também. Mal jogou e não brilhou não. É não, ele não foi bem. Apesar de eu achar que o Arias podia ser muito mais decisivo do que ele é, ele tem jogado muito, tem ajudado muito o Fluminense. Mas que o Cano pega tudo pra ele. Fez dois gols contra o River, se eu não me engano. Não foi isso? Não, foi três do Cano e um dele. É. Então, fez um gol, deu uma assistência. Eu acho que ele poderia ser mais decisivo, jogar mais perto do gol. Não, ele fez dois contra o Nigo, assim. Foi dois contra o Nigo, assim. Ah, eu fiz cinco. Fui cinco a um. Jogar mais perto do gol, mais dentro da área. Acho que ele podia ser muito mais efetivo. Vamos mandar um e-mail pro Diniz pra avisar isso pra ele. Então, sete? Traíra demais. Sete, três. Sete Fluminense, três Botafogo. Dá tempo ainda. Pô, esse aí é complicado. Ó, Igor Dorileu, Traíra. Ó, tá assistindo pro Jotai de Férias lá na Casa do Cacete e tá mandando a mensagem. Ele tá vendo pelo YouTube. Chicaroli acha que o Guedes é melhor que o Arias. Já tivemos essa discussão. Vocês podem ir ao Instagram dele. É Victor ou Victor? Victor Chicaroli, porque ele tá falando que o Arias é melhor. Não, mas aí você bloqueia se alguém for deselegante. Só pra dar uma moral. Aqui a galera vai. Bom, será que eu... Vocês acham o Guedes mais bola que o Arias? Eu acho que a carreira do Roger Guedes, ela já foi construída de uma maneira... Se fosse aqui. Guedes, se ele estivesse filmando a mão no Palmeiras e Fluminense, bateu pela Guedes e Arias. Corinthians, Fluminense. Eu ficaria com o Arias. Corinthians. E aí eu ia desempatar aqui. Arias ganhou! Vamos pro próximo! Anota aí. Ih, rapaz. Pera aí. Volta, volta, volta. Pedrinho, bota toda a atenção aí, Pedrinho. Que essa aqui é que vai pro Twitter hoje, com certeza. Ó. Do zero, igual novela. Gravando. Chegou a hora! Da principal duelo de hoje. Você vê que os treinadores estão bem. Ele, o macetador, Germancão, batendo todos os recordes, ou o Tiquinho Soares, que joga muita bola, tá fazendo a diferença pro Botafogo. Primeiro a galera de casa, votando aqui agora. Não dá pra ler, hein? É muita mensagem. Então tá. Deixa a gente falar que vai ser pior. Fernando Santos, 0-4. Fernandão, 0-4. Porque não é arrebentado. Fernandão, 0-4, oficial. É o segundo erro que eu senti. Fernandão, 0-4, oficial. Não é Fernandão. São cavalo. Fernandão. Enche a boca. 0-4, oficial. Germancão ou Tiquinho Soares? Tiquinho Soares. Que isso, rapaz? Tiquinho Soares. Por quê? Por que jogou na Europa, Enzo? O Germancão. Ele é um exímio finalizador. É o melhor finalizador que a gente tem. Só que na minha opinião, a posição de centroavante, claro que é o gol que define o jogo. É o maior momento do futebol. Isso aí não tem como desludar. E eu gosto de ver gol, apesar de ter tentado impedir, ter feito muito poucos gols. Mas o Tiquinho Soares é um cara mais completo, na minha opinião. Ele consegue servir os companheiros, fazer gols. Faz uma parede muito boa para os seus companheiros chegarem. Enfim, no esporte coletivo que é o futebol, eu acho que o Tiquinho Soares está na frente. Bigode. É difícil essa aí votar. Vai até ter que escolher um dos dois é muito complicado. Esse é o nosso quadro mano a mano. Se você está chegando hoje à empresa, você tem que escolher. É que eu ainda não decidi, cara. Eu estou tentando arrumar tempo para decidir. Deixa a galera de casa decidir, pô. Não, é porque assim, eu concordo muito com o que o Fernandão falou. Eu também. O Tiquinho, eu até vejo o Tiquinho mais completo que o Cano, assim como eu acho o Gabigol também mais completo que o Cano e o Pedro também. Só que o Cano tem o cheiro, né? O cheiro do gol. O cheiro do gol. Tá bom. Eu votei no Cano na semana passada, contra o Gabigol, e eu vou votar no Cano novamente assim. Muito bem, Flávio Amêndola. Agora empatou no já, hein? No já. Quando eu falar já, vocês falam que eu vou printar, senão eu vou ficar maluco. Não tem como. Um, dois, três e pá! Vamos lá. Printei aqui. Cauã Ribeiro, Tiquinho. Ih! Renan Soares, Tiquinho. Ih! Crespo, Cano. Felipe, Cano. Stones e Vídeo, Cano. Josias, Cano. Laisson, Cano. Tamara, Cano. José Bonifácio, Cano. É. Vou deixar com a galera de casa. O Clint está aqui com o Flávio Amêndola bonitinho na tela. Cano leva essa, porque a galera de casa desempatou. Vamos para o próximo duelo. Ih, rapaz. O Brasil, na sua mais pura essência, que é o futebol de toque de bola, movimentação, que está fazendo a diferença dos treinadores brasileiros, o melhor futebol. Ou, junto com a Bel Ferreira, o português que representa a escola europeia, fazendo um grande trabalho no Botafogo, assim como o JJ fez, como o Abel Ferreira faz no Palmeiras. Aquele confronto que está ali veladinho, Brasil versus Portugal, né? Quando estamos falando de treinadores. Flávio Amêndola, Fernando Diniz ou Luiz Castro? Para encerrar o nosso Manamã. Eu gosto mais do estilo de jogo do Diniz. Mas eu acho o Castro um treinador já com uma bagagem maior. Então, por esse motivo, meu voto está no Castro. O senhor está escolhendo o Luiz Castro e o Fernando Diniz? Hoje, sim. Amanhã, não sei. Mas nesse momento, é o Luiz Castro. O Tales pegou o microfone e falou, ele está maluco. Eu sou adepto do Dinizismo, eu sou o Dinizete, mas eu... Você tem visto o Fluminense jogar? Pô... Você está sem TV? Eu estou vendo o Botafogo, já está também líder do Brasileirão. Não, beleza. Mas isso aqui é bonito demais, gente. Eu sei, eu gosto mais do estilo do Diniz. Mas eu acho o Castro um treinador mais pronto. Você gosta mais de caixão quente ou o burro? Você pode permitir eu ter o meu argumento? Eu posso votar em quem eu quiser? Claro, senhor. Muito obrigado. Portanto, pessoal, o meu voto valeu. Obrigado, Pedrinho. Deixa os moleques brincar, pô. Tem coca e guaraná. Eu gosto mais de coca, mas eu vou votar no guaraná. É isso. É isso aí, porque eu gosto dos dois. Calma. Calma. Vai. Eu? Fernando Diniz. É, só porque tem o mesmo nome que ele. Fernando Diniz. Cara, eu tenho o mesmo nome. Meu amigo. Jogamos juntos. Não, mas não é por isso, não. Eu gosto muito do modelo que o Diniz utiliza. Já falei isso algumas vezes. A forma de como ele deixa confortável os jogadores para terem a bola. Como ele tem organizado as equipes para recuperar essa força de bola com velocidade. Isso me deixa muito tranquilo para escolher o Diniz. Então, vamos para o desempate, ó. Drop Miranda Castro. Pedro de Alcântara, Diniz. Crespo, Diniz. Gabriela Santos, Diniz. Raoni Alves, Diniz. Eliezer, Diniz. Stone, Vídeo, Diniz. Eduardo Abreu, Diniz. Marcela Ferreira, Diniz. Marcela Santos, Diniz. Então, nesse printzinho aqui de 10 nomes, 12 nomes. Fernando Diniz leva o desafio dos treinadores. Portanto, Fluminense vence o Botafogo por 9x3 no nosso mano a mano. Esquentando a decisão, esse quadro que está tradicional, está pautando a maior galera. E é um sucesso absoluto. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.